Eu gostaria de cumprimentar senhoras deputadas, senhores deputados, catarinenses, amigos visitantes do plenário e sobre a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão. Eu convido o colega deputado Rodrigo Minotto para que proceda a leitura das duas atas das sessões anteriores. Por favor, deputado. Obrigado, deputado. Presidente Nilson Berlanda, ata da 92ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 21 de setembro de 2021, sob a presidência do deputado Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretarias, deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, Laércio Schuster. Às 14h do dia 21 do mês de setembro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. ato contínuo, o senhor presidente deu ciência ao plenário do ato da presidência número 048 DL de 2021, que concede licença ao senhor deputado padre Pedro Baldeceira, por um período de 60 dias, a contar da data de 21 de setembro do corrente ano, para tratar de interesse particular. Em face ao exposto, o senhor presidente também deu ciência ao plenário dos atos da mesa número 017 DL, 018 DL e 019 DL de 2021, este que convoca o cidadão Adriano de Martini, terceiro suplente do Partido dos Trabalhadores para ocupar cadeira de deputado neste poder, por declínio do primeiro e segundo suplentes. Dando continuidade ao ato de posse, o senhor presidente convidou o cidadão Adriano de Martini para proceder ao juramento como posterior assinatura do termo de posse e concedeu a palavra ao parlamentar empossado para o pronunciamento. Na sequência, o senhor presidente deu ciência ao plenário do ato da mesa número 016 DL, de 2021, que convoca o cidadão Rudinei Luiz Floriano, primeiro suplente do Partido Social Liberal, para ocupar cadeira de deputado neste poder, a partir do dia 18 de setembro do corrente ano, por declínio do segundo suplente em decorrência do afastamento do deputado Coronel Mocelin. Dando continuidade ao ato de posse, o senhor presidente convidou o cidadão Rudinei Luiz Floriano para proceder ao juramento com posterior assinatura do termo de posse e concedeu a palavra ao parlamentar empossado para o pronunciamento. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Fabiano da Luz, Partido dos Trabalhadores, Chessé Lopes, PSL, Ivanates, PL, Laércio Schuster, Bloco PP, PSB, Valdir Cobalchini, Bloco MDB, Novo, Ismael dos Santos, Bloco PSD, PSC, e doutor Vicente Caropreso, Bloco PDT, PSDB, Republicanos. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foi mantido o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem número 561, barra 2020, aposto ao projeto de lei número 182, barra 2020, com a seguinte votação, 19 votos sim, 13 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados do governo de Santos, Marcio Machado, Bruno Souza, Maurício Scudilac, Kennedy Nunes, Neudir Sareta, Sargento Lima, doutor Vicente Caropreso, Chessé Lopes, Milton Albus, José Milton Schaeffer e a senhora deputada Ada de Luca, foi mantido o veto em turno único, encaminhado pela mensagem número 601, barra 2021, e 21, aposto ao projeto de lei número 494, barra 2019, com a seguinte votação, 19 votos sim, 10 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto, em turno único, encaminhado pela mensagem número 695, barra 2021, aposto ao projeto de lei número 233, barra 2020, obtendo a seguinte votação, 25 votos sim, 2 votos não e nenhuma abstenção. Ainda foi aprovado, em turno único, o projeto de lei número 216, barra 2021. Prosseguindo, foram aprovados os pedidos de informação número 623 a 629, barra 2021, as moções número 794 a 805, barra 2021 e os requerimentos números 1.651, 1.663 e 1.665. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente definiu os requerimentos números 1.548 a 1.650 e 1.652 a 1.662, barra 2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1.951 a 1.970, barra 2021. O senhor presidente suspendeu a ascensão e convidou para fazer uso da palavra o servidor aposentado e ambientalista, o senhor Alessio dos Passos. E, na sequência, o senhor presidente convidou os senhores deputados para acompanhar o plantio de três árvores símbolo, pau-brasil, espinheira santa e imbuia, em frente ao Palácio Barriga Verde, em comemoração ao Dia da Árvore, com o projeto Pegada Ambiental, da iniciativa do Sindalesc e da Afalesc. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Silvio Drevec, Bruno Souza, Gessé Lopes e Sargento Lima. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para hoje, às 19 horas, para constar. Eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Segunda ata, senhor presidente. Ata da décima sessão especial da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 21 de setembro de 2021, sob a presidência do deputado doutor Vicente Caropreso. Às 19 horas do dia 21 do mês de setembro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. Neste ato, representando o excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Senhor superintendente da Vigilância em Saúde de Santa Catarina, Eduardo Macário. Senhora diretora do Laboratório Central de Saúde Pública, LACEM, Marley Picler, de Biasi dos Santos. E senhor presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, Dyson José Trevisol. Ato contínuo. O senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. em comemoração aos 70 anos do Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, o LACEM. Momento seguinte, houve a execução do hino nacional. Prosseguindo, o senhor deputado doutor Vicente Caropreso, na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão, fez uso da palavra. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata da entidade homenageada, que na oportunidade recebeu honraria pelo poder legislativo. Após a homenagem, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor Wilston Luiz Sonkowski, e em nome da instituição homenageada, a senhora diretora-geral do LACEM, Marley Picler de Biasi dos Anjos. Na sequência, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para a próxima quarta-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Muito obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, dou as duas atas por aprovados. Solicito que a senhora proceda à entrega de expedientes. E já entraremos agora em breves comunicações. Primeiro, deputado inscrito, deputado Sargento Lima, como sempre, parabéns pela pontualidade. Mas até que o deputado venha à tribuna, eu quero cumprimentar de uma forma especial, pode se dirigir para cá, deputado, sem problema nenhum. Nosso vereador Alcione, do nosso partido, o Partido Liberal da cidade de Palmeiras, bem como também o secretário da administração que lhe acompanha no momento, Telvi. Sejam bem-vindos aqui no plenário e parabéns pelo trabalho que fazem lá no município de Palmeiras. V. Exª terá 10 minutos, deputado. Obrigado, presidente. Quando o deputado vem à tribuna falar em público aqui, e a ser o público, não é só com a casa que ele está falando, não é só com os servidores da casa, ele fala diretamente com o cidadão catarinense que o assiste em casa lá. Nos últimos meses e nos últimos anos, eu tenho trabalhado com assuntos que eu considerei muito importantes para mim, aqui nessa tribuna até agora. Trouxe assuntos muito relevantes, que faziam referência diretamente à Serra Dona Francisca, quando eu disse que aquilo ali estava desmoronando, e ela realmente desmoronou. Até chamei aquilo de uma arapuca de matar catarinense. Falei da entrada da boca da barra, que alguém morreria ali, e acabou a gente morrendo na entrada da boca da barra. Levantamos assuntos importantíssimos aqui, porém, essa voz não nos é... Ela parece que ela fica enclausurada dentro dessa casa, ela não consegue passar por essas barreiras aqui, por essas paredes e por esses vidros. importantíssimo projeto meu apresentado ali, que trata de assunto, talvez, o mais importante do Estado hoje, que é a reincidência de tributos sobre o combustível na venda dele aqui no Estado, também passa ao largo e não é noticiado, não é notificado. E por que a gente fala disso? Também falei da situação, passei de batalhão em batalhão, falando sobre o ataque do novo cangaço no Estado de Santa Catarina, um mês exato depois foi lá e aconteceu aquela tragédia na cidade de Criciúma. Por quê? Porque o deputado tem pacto com o capeta, ele é parente da mãe de Ná, ele tem bola de cristal, não, é a constatação do óbvio. Se você abandona e não faz manutenção, esse tipo de coisas acontecerão. Nós falamos sobre o problema de efetivo da Polícia Militar, aconteceu isso. Hoje, aqui no nosso litoral, uma quadrilha também encapuzada, armada de fuzil, a luz do dia, vai lá e efetua um assalto à mão armada, colocando em risco a vida do catarinense. Nós falamos da entrada da boca da barra, aconteceu, é a constatação do óbvio. Se não houver esse tipo de investimentos diretos lá dentro, e por que o deputado vem aqui e fala isso? Não só eu, todos os meus colegas. Por que nós vamos lá, nós escutamos o cidadão lá na ponta, nós conversamos com o vereador, nós participamos de audiência pública nas nossas regiões, nós colhemos esse tipo de informações e trazemos para cá. Por que não sai dessas paredes? Por que fica enclausurado esse discurso aqui dentro desse vidro? Porque há pouquíssimas pessoas interessam isso aí. Para vocês terem uma ideia, principalmente vocês que nos assistem em casa, existe empenhado pelo governo do Estado 120 milhões de reais para publicidade e propaganda. Desses, 87 já foram pagos. 120 milhões de reais para propaganda e desses 87 milhões já foram pagos. Alguém viu uma publicação de algo que foi falado sobre esse assunto aqui dentro, como se fosse um tabu esse abandono do Estado de Santa Catarina no que diz respeito à infraestrutura e segurança pública? Como se fosse algo que não poderia ser dito? E cada vez eu me sinto mais afunilado aqui dentro, porque essa própria casa, no ano de 2019 e 2020, gastou 27 milhões em propaganda e publicidade. Somando-se isso ao que foi gasto pelo governo do Estado, você vê uma linha de jornal falando sobre isso? Uma linha de jornal falando sobre a reincidência de tributos em cima dos combustíveis vendidos no Estado? E todo mundo sabe como nós chegamos nessa situação atual hoje, do preço do combustível também? Nós não vemos mais cartel de postos de gasolina, nós vemos cartéis de governadores que se levantam em oposição ao governo federal, levam essa a lutar sim o preço médio ponderado ao consumidor final, isso aí regula, porque nós sabemos que o barril do petróleo é dolarizado, ele acompanha a moeda do dólar, ele tem uma oscilação muito constante, então é necessário que você tenha um preço médio ponderado ao consumidor final. Ótimo! Mas por que eles levantam a régua lá em cima desse preço? Para compensar os prejuízos que tiveram durante o período de pandemia, adotando aquele discurso do fique em casa e economia, a gente vê depois. Fique em casa e economia a gente vai ver só depois. Discurso esse endossado por aqueles que pregam, vacina no braço e comida no prato, mas está muito mais para iPhone na mão e iFood no portão. Houve sim o desgaste da economia no nosso Estado durante o período da pandemia. E agora querem compensar isso em cima do contribuinte que vai lá e saca o dinheiro dele, passa no cartão, e não tem como fugir do ICMS, não tem como fugir dele. Principalmente os 82% dos catarinenses que recebem menos de dois salários mínimos, que são aqueles que realmente contribuem. É o cara da Bis, é o da Titã, é o do Celtinha. São esses que chegam lá e mais sofrem, que não conseguem correr do ICMS cobrado em cima do preço médio ponderado ao consumidor final. Como eu disse, não existem mais postos de gasolina em cartel, existem governadores em cartel que trabalham dessa forma para compensar os prejuízos gerados pela política do fique em casa e economia, a gente vê depois. Isso é explícito, isso é explícito. Então, presidente, conclamo o senhor a essa presidência, conclamo a essa mesa, a esses deputados, para que essa nossa voz, ela consiga passar por esse vidro, que ela consiga sair aqui para fora, afinal de contas, já estão pagos 27 milhões de reais só em propaganda e publicidade dessa casa. Que o governo se dê o trabalho de botar alguém aqui dentro, para escutar o que ele fala, o que é falado aqui nessa tribuna, porque já gastou 87 milhões de reais em propaganda e publicidade. tem que ser levado esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento, sim, salutar, baseado na verdade, ao cidadão catarinense. Seria isso, presidente. Obrigado, deputado Sargento Lima. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir uma gentileza, eu não conheço a ordem dos inscritos, mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se porventura me permitisse, quando possível, antecipar a ordem de fala, porque eu tenho uma audiência que foi recém-agendada no IMAX 15 horas. de um tema muito delicado para a nossa região, eu não gostaria de perder. Não precisa ser já, ainda tem tempo, ainda é duas e meia, mas se antes das três a gente puder usar o tempo de fala, eu lhe agradeço. Obrigada. Sim, deputado, temos dois deputados ainda que farão o pronunciamento, depois a Vossa Excelência fará uso da palavra. Próximo deputado, deputado Floriano. Deputado, terás dez minutos. Presidente, só a questão de ordem? Pois não, deputada Luciana. Eu quero só, antes da manifestação do nobre colega deputado, fazer o registro dos bombeiros voluntários de Ipumirim, que estão aqui acompanhando a sessão, estiveram conosco no gabinete, conversando comigo, deputado Fabiano da Luz. Então, fazer o registro, estão aqui acompanhando a sessão. Muito obrigada. Sejam bem-vindos aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Nilson Berlanda, a todos os demais colegas. O que me traz aqui na tribuna é uma preocupação, que quem realmente está acompanhando o que está acontecendo no nosso país, no tocante, é a liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de poder se pronunciar. Então, realmente é algo que tem nos causado muito espanto. E a gente vê, muitas vezes, poderes constituídos, abusando realmente do poder, e os demais sendo, muitas vezes, de uma certa forma, omisso, conivente. Já tem um ditado popular que diz que quem cala consente. Eu preparei até um vídeo, um material, para a gente estar vendo aqui, que depois eu vou embasar a minha fala no que eu vou estar apresentando. Então, hoje de manhã, eu vindo aqui para essa casa, eu fiz contato com o João Invilense, Zé Trovão, que se encontra com o mandado de prisão preventiva decretada pelo STF, que, no meu entender, realmente é uma prisão ilegal, inadmissível. Eu aprendi na Polícia Militar que não existe crime de opinião, existe crime de injúria, existe crime, realmente de levantar um falso testemunho, e vai. Mas, mesmo isso, mesmo isso ainda não é causa para a prisão. Então, realmente, isso me deixa muito preocupado, de ver um pai de família, conheço o Zé Trovão, já estive na casa dele, pai de quatro filhos, caminhoneiro, uma criança recém-nascida, com menos de um mês, e ele, por querer lutar pelo país, expressar sua opinião, está sendo realmente preso, tratado como bandido. Passar o vídeo, por favor. Fala aí, pessoal. Zé Trovão por cá. Hoje é dia 22 de setembro de 2021. E eu vim fazer esse vídeo não para falar sobre a minha situação, que está muito triste para mim. Saber que a minha prisão não foi revogada me deixou muito triste, mas não me abalou. Eu acredito na justiça divina e sei que, no momento certo, tudo vai acontecer. Mas eu quero fazer um alerta aqui a todos sobre o meu amigo, o Eliton Macedo, jornalista, jornalista o Eliton Macedo, que está à beira da morte, num presídio federal, por estar cumprindo o seu dever como jornalista. Pessoal, presta muita atenção no que eu estou falando aqui. Isso é um problema sério. É um assunto grave. E eu vou deixar aqui o meu alerta às autoridades. Senhores, não deixe este pai de família morrer. Não deixe este ser humano morrer. Porque ele nem deveria estar preso. Nem deveria estar preso. Porque o Eliton Macedo é um jornalista. Pelo amor de Deus, tomem as devidas providências. Porque vocês vão pagar por uma vida humana se este rapaz morrer. Eu deixo aqui a família do Eliton Macedo. As minhas sinceras forças por este momento que vocês estão passando. E peço, mais uma vez, tomem uma atitude justiça brasileira. Soltem este rapaz. dê a ele a liberdade, a dignidade, um hospital, o que quer que seja. Mas não deixe ele morrer. Porque esta vida será cobrado das mãos dos senhores. E eu não estou falando cobrado somente pela justiça que um dia há de ser feita. Mas eu estou falando pelo nosso Deus maior que irá cobrar essa vida. Esse é o meu recado. Então, esse foi o vídeo que o Zé Trovão me mandou agora pela manhã. Em seguida, eu liguei e conversei pessoalmente com ele. E também tem ali algumas imagens para a gente ver o tamanho do absurdo. Como eu já mencionei, labutei na polícia militar, a gente combatendo o crime com todas as forças para que os nossos jovens, para que os nossos filhos não caiam nessa desgraça, que é a droga, que ceifou tantas vidas, que tanta gente foi morta prematuramente por conta de guerra, de tráfico. E aí a gente vê, isso foi um ano atrás, soltura traficante do PCC eleva a atenção entre os ministros do STF. Líder de facção criminosa desaparece após ser libertado pelo ministro Marco Aurélio Mello. Presidente do Supremo caçou a decisão, mas é óbvio, os policiais não encontraram o traficante no endereço fornecido para a prisão domiciliar. É um absurdo, um absurdo. Bandido, vagabundo, faccionado, ceifando a vida dos nossos jovens, atacando a polícia militar, fazendo com que o crime venha para cima da polícia militar. Quantos policiais sendo mortos por conta do tráfico? mas o STF não vê problema nenhum lá, é um ministro, acha que está tudo certo. E o pior, por que que os outros demais não se levantaram contra? Então é isso que nós estamos vendo. Zé Trovão, pai de família, caminhoneiro, quatro filhos pequenos, está lá. De certa forma, foragido, como ele falou para mim, não sou bandido para ir para a cadeia. Está lá, vai vir aqui para ser preso, para ir para a cadeia, então é um absurdo. Outro slide, por favor. Alexandre Garcia, uma pessoa respeitada, STF solta homem com 180 quilos de cocaína, gente, quase 200 quilos de cocaína, alegando os bons antecedentes, não ficou preso, mula, ah, ele só foi mandado, não ficou preso. Então o que que é isso? É um incentivo do nosso país para a degradação, eu tenho ido com certa frequência ao Rio de Janeiro, a sede do Instituto Nacional, a parte técnica fica lá, é horrível, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, é horrível o que acontece lá. A Cracolândia, é um absurdo o que acontece lá, é desumano o que acontece lá, mas isso ninguém vê, o STF não vê isso aí, a São Paulo, da mesma maneira, então não é novidade, as capitais, a degradação, então o tráfico, ao ar livre. Então o STF ainda vai dar esse incentivo, solta o traficante do PCC, agora, recentemente, isso aqui é do dia, primeiro, seis meses atrás, primeiro de março de 2021, 180 quilos de cocaína, é solto, porque não oferece risco, vai responder em liberdade. Então, de sacanagem, de piada, com a nossa cara. O próximo slide, por favor. E agora, então, carta capital, há uns que gostam, outros que não, enfim, eu fiz uma pesquisa rápida no Google, está cheio de informação, é, Google e Twitter critico decisão de morais de bloquear perfis bolsonaristas. tá, se não é uma censura que nós estamos vivendo no nosso país, uma censura, né, da nossa Corte Suprema de Justiça, o que que é, então? Presos políticos, critico, os militares, ficaram 20 anos no poder, tem uma série de narrativas contra os militares, estão fazendo o pior, estão fazendo o pior. Tá, então, ali, ó, deputado Ottoni de Paula, cantor Sérgio Reis, chamo de blogueira, jornalista, Oswaldo Estáquio, já uma forma até de, de denegrir o profissional, jornalista, coloca ali blogueiro, mas, enfim, gente, é, é um absurdo, a gente não pode se calar diante do que está acontecendo no nosso país, é, deputado Daniel Silveira preso, aquela corte federal se calou, amanhã serão outros deputados presos, e daqui a pouco seremos nós aqui. Não demora, não demora muito para chegar em nós aqui. Tá, então, é um absurdo, a gente não pode se calar, hoje é com o Zé Trovão, né, uma pessoa humilde, simples, trabalhador, que está, né, numa situação de prisão preventiva e não é revogada. solta bandido, prende trabalhador. Tá, obrigado, atenção de todos. Obrigado, deputado Floriano. Próxima deputada, aliás, Luciane Carminati, desculpe, Luciane, o excelente será dez minutos, deputado. O excelente, eu me chamo depois da Lu. Pois é, Paulinha, nós temos o deputado Adrianinho, que também está aguardando para falar para, exatamente nesse horário. O que que, eu estou cumprindo, exatamente. Não, não tem problema, mas eu peço, se vossa excelência me permite, eu peço para o deputado Adrianinho, depois da Lu, pode ser? Vai ser breve. Breve, breve. É, se houver uma, um acordo entre os três, é esse? Não, então não tem problema, eu vou à minha audiência, eu falo no retorno, não tem problema, eu vou, eu vou na minha audiência, pois não, e depois eu retorno, senhor presidente. Obrigado, obrigado, deputado, pela compreensão. Imagina. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados, deputadas, servidores e servidoras da LESC, de modo especial, a população catarinense que nos acompanha pelos veículos de comunicação desta casa. Vou pedir que possam passar enquanto eu faço a fala. Presidente, eu quero lhe fazer uma pergunta, se o senhor sabia que a primeira escola lixo zero do Brasil é catarinense? Olha só, que coisa linda, né? Muitos não sabem. Então, eu tive a satisfação de conhecer de perto esse projeto que tanto orgulha a rede pública estadual de ensino. Eu trago fotos para compartilhar com vocês enquanto eu conto a iniciativa. É resultado de um trabalho coletivo fantástico da escola estadual Aldo Câmara da Silva, que começou com essa professora, a Fabiana Mina, em 2019, e hoje alcança toda a escola e a comunidade escolar. A certificação é emitida pelo Instituto Lixo Zero Brasil, somente para instituições que alcancem a meta de 90% ou mais de resíduos encaminhados corretamente. Hoje, apenas 7 quilos de rejeitos sanitários saem da escola por semana com destino ao aterro sanitário. Apenas 7 quilos. A entrega da certificação aconteceu no final do ano de 2019 e, mesmo durante a pandemia, a comunidade escolar continuou com as atividades necessárias para ser aprovada na auditoria anual e manter o título. Tem uma auditoria para manter o título. Além dessa certificação, a escola conquistou o Prêmio Lixo Zero 2019 de Boas Práticas. Compartilhou a sua experiência em Portugal num encontro que teve e que levou a escola a ser convidada a participar do primeiro congresso internacional Zero Waste Cities. Tudo começou com a professora de língua portuguesa Fabiana Mina. Em 2019, ela trabalhou o tema consumo com os alunos do nono ano para que eles escrevessem um artigo de opinião e realizassem uma ação prática na escola relacionada à temática. Para motivar os estudantes, ela convidou o diretor do Instituto Lixo Zero para fazer uma palestra. Na ocasião, o diretor do Instituto desafiou a turma toda a começar ações para receber o certificado. A turma se empolgou e envolveu toda a escola para que fossem desviados 130 quilos de resíduos por semana do aterro sanitário. Assim, o nono ano dessa escola fez palestras de conscientização com todas as turmas e profissionais da escola. Logo em seguida, as lixeiras das salas foram substituídas por uma caixa para colocar o papel e um balde para colocar as aparas dos lápis. No pátio da escola foi instalado um residuário para separar os resíduos de acordo com o valor da reciclagem. Os alunos criaram nos fundos da escola uma composteira para colocar os resíduos orgânicos e transformá-los em adubo para a horta. Todos os resíduos secos da escola são recolhidos por uma associação de coletores e são usados como fonte de renda para o grupo. Depois de realizar todas essas ações, a escola conseguiu desviar os resíduos do ateiro sanitário e aproveitar 94% do material. Já em 2020, a escola criou um jardim de flores comestíveis. Cada criança recebe uma mudinha de planta com o seu nome e fica responsável por cuidar do pé, tirando as ervas daninhas e regando em horários previamente organizados pela professora. Os alunos se sentem protagonistas, eles entendem que a escola é deles, então se dedicam e vêm no contraturno mexer na composteira. Manter esse certificado é um desafio diário que precisa de apoio, do nosso apoio, da nossa valorização, do governo, das empresas, da sociedade. Os estudantes relatam muitos aprendizados que dizem levar para o resto da sua vida. O maior deles é que o lixo não existe. Também dizem que o projeto serve para eles pensarem para onde todo tipo de lixo pode ir e ainda gerar renda. tudo isso de uma forma didática, incluindo nas aulas das disciplinas. Não são aulas à parte, é dentro do português, da matemática, da história, das ciências. São relatos dos próprios estudantes. A diretora Marciléa Pereira Santos nos disse querer que os alunos saiam não apenas com o conteúdo histórico-cultural, mas também com uma formação humana e estejam preocupados com o ambiente em que vivem. A professora Fabiana acredita que o projeto se resume a uma palavra, transformação. Ela contou que a iniciativa transformou muitas vidas na escola e também fora dela e que vai vendo todos mudarem a forma de consumir. Ao final da minha visita, eu disse à diretora Leia e à equipe da escola estadual Aldo Câmara da Silva, que hoje tem cerca de 600 alunos e que antes desse projeto tinha 300 alunos. Eu disse à diretora, esta escola, além do lixo zero, título inédito e louvável, é uma escola viva, com alma, com educadores, com brilho no olhar, dessas que renovam e alimentam o nosso entusiasmo pela educação. Eu gostaria que retomasse as fotos que eu quero também mencionar algumas delas para explicar melhor a partir da minha fala. Então, aqui é logo a entrada, o certificado na parede que é renovado todo ano e é medido pelo Instituto, 94% de reaproveitamento. As obras de artes, todas feitas com materiais residuais. Eles pegam obras, Tarsila do Amaral, por exemplo, e fazem a releitura a partir dos materiais. Olha a sala de aula, o papel, o lugar para os coletores de lápis, no banheiro, aquele rolo do papel higiênico não vai junto com o papel higiênico. as alunas é que me explicaram todo o projeto. Não tem um papel no chão, olha aqui, não tem um papel no chão nessa escola. Aqui é o residuário onde, inclusive, enquanto eu estava lá, um aluno veio, pediu licença e jogou material adequadamente. Isso depois reverte em recurso. Aqui é tudo material de lápis, é as aparas dos lápis que também são reaproveitados. E as alunas explicando que fazem o monitoramento. A composteira é a professora com as alunas que fazem todo o trabalho de acompanhamento, as mexidas que precisam ser dadas para que isso também se transforme em terra boa, em adubo. Isso atrás da escola também. O canteiro que a escola tem, feito pelos alunos e cuidado pelos alunos. E também fizeram todo um processo de sementeira. Aqui, com uma caixa de ovos, a produção de novas mudas, a sementeira. E nas salas de aula, você não vê papel no chão, lixo amassado, o papel renovado. Os trabalhadores da cozinha e da limpeza têm orgulho dessa escola, assim como a equipe da direção, todas envolvidas. Aqui a diretora que é maravilhosa, eu brinquei com ela, você está se aposentando, você não pode se aposentar, você tem que ficar mais um tempo, porque o trabalho é digno demais. A gente entra em uma escola e vê as pessoas felizes, as pessoas contentes, porque não é só ensinar conteúdo, é ensinar conteúdo e transformar a vida. então, a primeira escola lixo zero do Brasil é catarinense, presidente, que coisa linda. Bom município, deputado. É São José, município de São José. E eles recebem delegações todas as semanas, não param de receber, porque é uma coisa muito digna. Eu espero que a Secretaria de Educação olhe para essa experiência, enalteça, reconheça e dê todo o apoio necessário para que esta ação se multiplique. Em outros momentos aqui na tribuna, eu vou trazer outras experiências de escola. Eu tenho visitado muito, estou maravilhada com o trabalho que os nossos educadores na rede pública têm feito em Santa Catarina. Muito obrigada, presidente. Parabéns, deputada, pela matéria. Parabéns mesmo. Próximo, deputado Adrianinho. Vossa Excelência será dez minutos, deputado Adrianinho. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham também pelas redes sociais, pela TV ALP. é nosso cumprimento aqui, senhor presidente, especialmente nessa data aqui, agradecer a presença dos bombeiros voluntários de Pumirim, na corporação, no nome do comandante Luiz Carlos, o Erisson, a Solange, o José, que estão aqui representando a Associação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Pumirim, nesse ato, aqui também na Assembleia Legislativa, buscando o apoio dos parlamentares, senhor presidente, para que possam manter as suas atividades e andamento e também fazer algumas melhorias necessárias na corporação desse importante município, tendo em vista que hoje sobrevivem aí das doações, das promoções, de eventos que fazem no município e também de uma contribuição através da Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina. Então o pedido que também nós queremos aqui reforçar nessa tribuna e olhar também aos parlamentares dessa casa para que possam também buscar alternativas, falava com o deputado Sareta anteriormente também que já tem um pedido encaminhado aí também para auxílio da corporação lá de Pumirim, então que também os nobres deputados também possam olhar com carinho, não somente para ir para o Pumirim, mas também a todos os municípios que têm a corporação de bombeiros voluntários no estado de Santa Catarina, pois isso fazem um papel fundamental também auxiliando muito o Corpo de Bombeiros Militar que também tem seu papel no caso das liberações dos alvarás também no município de Pumirim, dentre outros. Então gostaria aqui de reforçar mais uma vez, muito obrigado, contem com esta casa, estaremos sempre de portas abertas aí também para que vocês possam ter a voz aqui nesta casa e também buscar as melhorias. Temos alguns encaminhamentos também do nosso gabinete e na sequência faremos aí também todas as exposições e também os encaminhamentos necessários. Um abraço para vocês, um bom retorno enquanto conosco. Também, senhor presidente, colegas deputados, deputadas, apresentamos, já protocolamos uma indicação a fim de que o governo do estado de Santa Catarina e que a liderança do governo desta casa pudesse também intervir junto ao governo do estado, tendo em vista o granizo, o temporal que aconteceu no município de Bom Jesus, ao lado de Xancherê e também em Xancherê na data de ontem. Granizo, senhores deputados, que atingiu cerca de 95% da cidade de Bom Jesus causando prejuízos imensos, não somente no espaço urbano como no interior também, suspendendo todas as atividades do município, da prefeitura, na área da saúde, na área da educação, pois os estragos foram enormes. Então, por isso que nós queremos aqui também solicitar, através dessa indicação, ao governo do estado de Santa Catarina, que já está com a defesa civil regional do Xancherê atuando, mas que possa realizar a liberação de recursos de forma emergencial para este importante município da região oeste catarinense que sofreu com essa interpéria, para que possam retomar as atividades, especialmente as atividades públicas, como a questão do atendimento à saúde, a questão da educação no município, os demais serviços e também para que as pessoas que foram atingidas através dos recursos da defesa civil, possam ter também restabelecidas as coberturas de suas casas que foram destruídas com o temporal, com o granizo que aconteceu na data de ontem. Aqui, reconhecer também o reconhecimento ao corpo de bombeiros, também à tua defesa civil, que também, com certeza, auxiliaram muito naquela região e que aqui fizemos esse apelo novamente ao governo do estado para que possa intervir. tenha agenda no Oeste, nesse final de semana, talvez aí sugerir também ao senhor governador para que possa dar uma atenção especial ao prefeito Rafael Causa, ao vice, aos vereadores, enfim, do município de Bom Jesus também para que atendam esse pleito desse importante município. Também, senhor presidente, colegas deputados, manifesto nesta tarde aqui nossa solidariedade, primeiramente, aos trabalhadores da CONCAP, aqui do município de Florianópolis, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, Sintrazen também, pela luta que tem feito em defesa da manutenção da CONCAP, uma entidade pública, uma empresa pública, lutando contra a terceirização desse importante instrumento de serviço do município aqui de Florianópolis, que tem atuado por muitos anos e prestado um serviço de excelência para a comunidade. Temos aí relatos que agora, com a terceirização, os serviços foram, diminuíram os serviços em muitos locais aqui de Florianópolis, não está sendo coletado de forma coerente e de acordo com o cronograma os materiais das pessoas e que também a luta com que os trabalhadores têm feito, ontem, mais um capítulo, acompanhamos aí pelas redes sociais, pelos canais de notícias do nosso Estado, a intervenção aí da greve que estava acontecendo e o uso da força por parte da Guarda Municipal e também por parte da própria Polícia Militar de Santa Catarina para desobstrução da via em frente à CONCAP. Talvez, o uso da força, talvez possível força excessiva, que nós, inclusive, estamos fazendo um pedido de informação à Secretaria de Segurança Pública do Estado, para que possa averiguar e verificar se foi utilizada força excessiva neste ato junto à greve dos trabalhadores da CONCAP. E gostaria que a assessoria pudesse colocar o vídeo aqui também para dar continuidade na minha fala sobre um pequeno trecho desta ação. Vejam, senhores deputados, senhoras deputadas, comunidade que nos acompanha, que esta intervenção para desobstruir a via foi feita tendo aí cidadãos civis também que estavam no caminho, estavam no meio desse fogo cruzado, por assim dizer, com balas de boracha, com bombas de gás lacrimogêneo, que poderiam, inclusive, atingir alguns civis e veículos que estavam passando nesta localidade. Então, talvez, que o governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública possa realmente verificar se essa ação, de fato, aconteceu dentro dos limites da lei, ou se houve o possível abuso também das forças nesta desobstrução. E reforçar aqui nosso apoio a toda a luta do Sintrazen, dos trabalhadores da Concap, pela manutenção dessa importante empresa pública que presta um serviço de excelência, até porque a empresa terceirizada que acabou assumindo esse papel no município de Florianópolis. Aí tem diversas denúncias, inclusive, de não fornecimento de IPIs necessários para os seus trabalhadores e trabalhadoras, onde também tem um serviço que, infelizmente, não está contento da população. Então, nosso reconhecimento pelo trabalho, nossa solidariedade aos trabalhadores e nosso pedido aqui também, que já foi protocolado, de informação ao governo do Estado para que possa averiguar possível uso de força excessiva nesta manifestação. Não mais agradecer aqui a oportunidade e desejar a todos uma boa sessão e um bom trabalho. Obrigado, deputado Adrianinho. Falar aí para a corporação Copa de Bombeiros Voluntários de Pumirim que esse deputado encaminhou uma emenda lá e provavelmente já foi liberado. Sou parceiro também. Finalizando breves comunicações, entraremos no horário destinado aos partidos políticos. Primeiro bloco, PSD-PSC, por nove minutos. Partido dos Trabalhadores. Está escrito o nosso deputado também lá do oeste de Santa Catarina, Neudi Sareta, por seis minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, trago aqui a angústia e o desespero de pacientes que precisam encaminhar seu diagnóstico de câncer e tratamento, tendo em vista o corte violento de recursos que o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear e PEM teve por parte do governo federal, um corte severo e que impossibilita que ele possa comprar os insumos necessários para a produção desses medicamentos. Fiz, inclusive, dois encaminhamentos aqui na Assembleia Legislativa, senhor presidente. Um deles endereçado ao ministro da Economia para que faça uma suplementação orçamentária de forma urgente, urgentíssima para que esses recursos sejam disponibilizados ao Instituto Nacional de Pesquisas Energéticas e Nucleares para essa questão dos insumos na produção de radiofármacos e radioisótopos usados para o tratamento do câncer. Fiz também uma moção de contrariedade aos cortes havidos. Não é possível que o governo federal seja tão insensível e vá cortar recursos exatamente do Instituto de Pesquisas e Energia Nuclear prejudicando pacientes. Esta situação já se reflete aqui no Estado de Santa Catarina. A SES, Secretaria de Estado da Saúde, reconheceu em nota o problema e citou o exemplo do Serviço de Medicina Nuclear do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, o ICSC, que não terá disponível os insumos radioativos para desempenhar suas atividades já a partir desta próxima semana, a partir do dia 27. Diz que isto se deve, segundo a nota, inclusive, da própria Secretaria de Estado da Saúde, ao fato do Instituto de Pesquisa e Energia Nuclear, o IPEM, o único produtor nacional de insumos radioativos, ter suspendido suas atividades devido à inexistência de verbo orçamentária para aquisição de insumos. Lamentável essa situação, senhor presidente, lamentável essa situação, angústia de pacientes que precisam ver a questão do diagnóstico, recursos outros são desperdiçados, uma mega comitiva vai para os Estados Unidos para fazer vergonha mundial, inclusive, ministro da Saúde que faz gesto obsceno a populares e as pessoas não tendo como fazer o diagnóstico do câncer, porque o governo federal, o ministério responsável corta recursos do Instituto. Por isso, o nosso apelo, senhor presidente, para que o governo providencie de forma urgente, urgentíssima e não adianta dizer que tem lá um projeto tramitando porque houve o corte, se não tivesse havido o corte, não precisava o projeto tramitar e o governo tem mecanismo de acionar a sua base, acionar o Ministério da Economia para fazer essa suplementação o quanto antes. Por isso, deixamos esse apelo, senhor presidente. É lamentável, mais uma vez, nós termos que ver essa situação que ocorre em nosso país, essa situação drástica sobre a questão especialmente dos exames de imagens que precisam ser feitos em exames como, por exemplo, cintilografia, artrite, câncer e outros. Então, senhor presidente, fica esse apelo e peço também o apoio à proposição que nós encaminhamos ao Ministério da Economia para a suplementação com urgência, urgentíssima. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Nildir Sareta. Próximo bloco, bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. O assunto, o deputado Cobalchini fará o uso da palavra? Pois não, deputado, V. Exª, será 15 minutos. Obrigado, senhor presidente, deputado Berlanda. Eu ouvi a deputada Sareta, nosso presidente da Comissão de Saúde do Gabinete, seu pronunciamento. O senhor que tem essa pauta muito cara para todos nós, mas a pauta da saúde, enfim, os problemas que nós temos e que eles são recorrentes e nós precisamos, sim, encontrar soluções, seja em relação aos exames, seja em relação ao tratamento após os diagnósticos, de forma resolutiva. Nós vimos ainda, infelizmente, todos os dias, ambulâncias que vêm do interior de Santa Catarina para Florianópolis. você vai no hospital Celso Ramos, são dezenas de ambulâncias, faltam estacionamento até, ampliar o estacionamento, ficam na rua. Hospital Joana de Guzmão, hospital infantil, que é referência para Santa Catarina, oncologia pediátrica, só o hospital infantil. Então, precisamos habilitar em alta complexidade todas as regiões de Santa Catarina, deputado Mota, Sérgio Mota, deputado Silvio, para que se possa fazer os tratamentos próximos de onde as pessoas vivem, de onde moram. Me parece que não há como esse tema, ele tem que ser tratado e ser resolvido. Isso é uma decisão, uma decisão política, embora tenha sido feita muita coisa, é verdade, a política hospitalar de Santa Catarina que distribui, que, enfim, tem um critério para a distribuição dos recursos de acordo com a produção de cada hospital, deputado Berlanda. Nisso nós avançamos muito, mas é preciso que em todas as regiões se habilitem em alta complexidade para, de uma vez por todas, acabar, deputado Silvio. A gente, inclusive, vê acidentes envolvendo ambulâncias porque viajam de madrugada, saem lá do extremo oeste de Santa Catarina, 700 quilômetros de Florianópolis. Não se concebe mais que isso continue acontecendo. Então, é exame, é diagnóstico. O câncer, quando se faz o diagnóstico, é uma sentença de morte. Já não dá mais tempo e não tem prazo para início do tratamento, infelizmente, esta é a realidade, não de Santa Catarina, mas do Brasil, aqui ainda nós estamos em relação a outros estados em situação melhor, mas eu queria apenas fazer esse registro porque eu ouvia o pronunciamento do deputado Sareta. Mas quero falar também de coisas boas. Acompanhei e recebi um vídeo em que o governador Carlos Moisés anunciou um programa que entendo importantíssimo, que é o Bolsa Estudante, que vai contemplar 60 mil estudantes do ensino médio e também da educação de jovens e adultos e isso representa mais de 500 reais por mês e que vai para para a família e para representar renda, comida na mesa também e sem dúvida alguma que isso vai fazer uma grande diferença para milhares de lares em nosso estado. Momento em que as pessoas que menos ganham são as mais afetadas com o processo de inflação, com o aumento do custo de vida, da comida, do combustível, do gás. Então, vem em boa hora e eu gostaria sim de cumprimentar essa ação de governo liderada, obviamente, pelo governador do estado, mas também pelo secretário vampiro, secretário de educação, nosso colega parlamentar, que faz uma ação realmente inédita, eu não sei se em outros estados, se essa iniciativa também tenha acontecido, mas, enfim, quero falar de Santa Catarina. e uma outra ação importante que eu vi nessa mesma, nesse mesmo vídeo, neste ano se ampliam para mais de 400 milhões de reais bolsas de estudo de ensino superior. Qual é o sonho? O sonho do pai e da mãe de que tenha um filho e que possa fazer uma faculdade, mas a grande maioria dos nossos jovens, infelizmente, não podem acessar uma universidade pública gratuita, e aí tem que arcar com os custos de altas mensalidades. Então, esse apoio para o artigo 170, 171, para financiar os estudantes, vai permitir, sim, de que os jovens possam trabalhar, mas também possam, à noite, frequentar uma sala de aula, concluir a sua graduação, o seu curso superior, e, com isso, também poder ter melhores salários, um emprego que possa remunerar melhor. Então, eu quero louvar pela ampliação dos recursos que estão sendo destinados, agora, para o ensino médio, mas já há algum tempo que nós temos, na Constituição do Estado, a previsão orçamentária de um percentual do orçamento que deverá, deveria ser destinado para o pagamento de bolsa de estudo para as universidades, especialmente do sistema CAF em Santa Catarina. Mas, com esta ampliação que o governador anunciou, de mais de 400 milhões de reais, certamente que nós vamos poder incluir muitos outros estudantes que antes não tinham acesso à bolsa de estudo, aos recursos liberados pelo Estado de Santa Catarina. Penso que seja um dos Estados da Federação que mais tem liberado recursos para o ensino superior, e isso significa também qualidade de vida, isso significa mais estudantes com possibilidade de concluir o seu ensino superior, e obviamente que Santa Catarina, que já é um Estado diferenciado da nação brasileira, quando investe em educação, quando investe naqueles que mais precisam, quando investe em municípios com menores índices de desenvolvimento humano e social, como foi o caso também, deputado Emota, V. Excelência que tem aqui sempre uma ação voltada também para aqueles que mais precisam, eu fiquei realmente muito contente porque muitos dos municípios da minha principal base eleitoral também sofrem historicamente, estão agora sendo incluídos nesse programa, isso vai significar mais investimentos nesses recursos, investimentos em áreas como a educação, e porque a educação permite que as pessoas tenham igualdade de condições, você liberta as pessoas quando você dá a ela educação para ela poder andar com as suas próprias pernas sem depender de ninguém, quando você oferece mais saúde, fazer com que as pessoas tenham lá próximo de onde moram uma saúde melhor, quando você oferece um saneamento básico, quando você permite que as empresas tenham acessos a créditos e com isso possam gerar empregos e não tem nada mais digno do que você estar empregado, do que você ter um salário todos os meses, quando você oferece também, nós aprovamos recentemente o Fundo Estadual de Habitação e quantas e quantas famílias ou pagam aluguel ou vivem em subhabitações, há muitos anos o Estado de Santa Catarina não investe em habitação popular, por isso e se vislumbra de que Santa Catarina possa ter um programa para levar casas a milhares de catarinenses que infelizmente não tem ainda a sua casa própria. Então, queria tratar desses temas que eu julgo realmente importantes para o nosso Estado, obviamente que quando o governo tem uma combinação de aumento de receita, de diminuição de despesas e quando a economia vai bem, pode, claro, executar obras como tem executado, obras de infraestrutura aguardadas por muitos e muitos anos que agora saem do papel, claro que tem que reconhecer também tudo que os outros governadores fizeram nos seus mandatos, mas nesse momento talvez seja um momento de maior saúde financeira de Santa Catarina nos últimos anos e isso obviamente que se reflete na injeção de recursos diretamente nos pequenos municípios que faz uma grande diferença, deputado Berlanda, quando se executa uma rua pavimentada ou a construção de um posto de saúde ou a liberação de recursos para a compra de uma ambulância ou de um equipamento para o hospital é o que nós estamos percebendo pavimentação rural nos pequenos municípios temos que incrementar isso e garantir nos orçamentos próximos que se tenha continuidade disso não apenas em transferência de convênios mas que tenhamos no orçamento recursos carimbados para que os agricultores que sustentam esse país que são em Santa Catarina responsáveis por mais de 30% do PIB vem da agroindústria que aqueles que moram no interior tenham condições semelhantes àqueles que moram na cidade tendo as nossas estradas também pavimentadas como nós temos nas ruas da nossa cidade que também a agricultura possa receber energia com qualidade e com quantidade suficiente para poder enfim desenvolver as suas atividades são 75 mil famílias em Santa Catarina que aguardam a energia trifásica e a Celeste que tem que oferecer esse programa com a participação também sim do Estado e obviamente que o agricultor também pagará a sua parte mas ele não pode pagar 100% do custo até porque não tem essa possibilidade uma outra coisa eu venho do meio rural todos os finais de semana eu também exerço a atividade num sítio lá em Caçador mas o agricultor precisa também ter acesso à internet tem que ter um programa e há poucos dias aportou aqui nessa casa um projeto e que teve a assinatura da Secretaria da Agricultura do secretário Altair Silva que trata da internet no campo isso é um programa importantíssimo e entendo que deva ser ampliado inclusive os valores que estão sendo disponibilizados me parece que claro que é importante mas tem que ampliar de modo que nós possamos ter a internet na cidade mas também a internet no campo ainda muitos estudantes mesmo na cidade das escolas públicas não tem acesso à internet no ensino fundamental mais de 50% dos estudantes não tem sinal de internet na sua escola e me parece que a Secretaria da Educação que tem um orçamento e aí ao mesmo tempo que nós elogiamos esses programas que foram anunciados hoje tanto do ensino médio quanto do ensino superior que também em relação à internet se amplie para que todas as crianças se universalize o direito de acesso à internet para todos então que se possa também já que a Secretaria dispõe sim do maior orçamento do Estado possa também em relação à internet fazer com que todos os estudantes do ensino fundamental possam também ter acesso muito obrigado presidente obrigado deputado Waldir Cobalquini próximo bloco PSL por 7 minutos e 30 segundos partido liberal por 7 minutos e 30 segundos bloco PDT PSDB PSDB republicanos também por 7 minutos e 30 segundos bloco PP PSB e aí eu vejo aqui o deputado Silvio Drevich escrito por 7 minutos e 30 segundos deputado senhor presidente deputado Nilson Berlanda que preside esta sessão senhoras e deputados senhoras e deputadas que me traz à tribuna no dia de hoje é o aniversário da minha cidade São Bento do Sul no dia de amanhã que vai completar 148 anos cidade ou seja município que eu tive a oportunidade de exercer o mandato de vereador de secretário da saúde dois mandatos consecutivos de prefeito e que aprendi muito tanto na gestão quanto conhecer todos os recantos do município de São Bento do Sul seja na educação na saúde no sistema viário na agricultura na pecuária na indústria no comércio na prestação de serviços e hoje o nosso município conta com nada menos do que 85.421 habitantes tem um IDH alto passando aí do 0,782 nossa economia é a 14ª em relação ao estado de Santa Catarina um município exportador muita exportação o que nos dá uma renda per capita considerável para a nossa população município que tem na sua economia muitas indústrias há exemplo do setor metalúrgico metal mecânico cerâmico têxtil também na fábrica fabrica-se cama banho ou seja roupa de cama e banho entre outras atividades estor de móveis muito forte continua sendo uma grande alavanca também de gerador de empregos de renda além de ter uma um PIB também significativo no comércio e na prestação de serviços evoluiu muito na educação hoje São Bento do Sul conta com o Instituto Federal de Educação conta com universidades como Aldesc como a Univir entre outras e que representa algo mais do que só a economia uma cidade uma boa segurança com boa qualidade de vida estrategicamente ou seja geograficamente localizada no Planalto Norte mas que está a 60 km da BR-101 em Joinville que está a 60 km da BR-116 em Mafra que está a 10 km da BR-280 que vem a Corupá Jaraguá até a 101 estamos a 100 km da cidade de Curitiba e 250 km da nossa capital catarinense além da economia de todas as atividades que a nossa que a nossa população que é uma população ordeira e de trabalho eu quero destacar também os nossos antepassados os nossos imigrantes principalmente os europeus germânicos austríacos tchecos poloneses entre outros que chegaram na nossa querida São Bento do Sul com suas oficinas marcenarias carpintarias sapatarias panificadoras açougues e foi evoluindo para se transformar numa cidade de indústrias que também tem uma influência direta da descendência europeia e que hoje é construída por muitas pessoas de muitas etnias e que todos têm lugares têm lugar aconchego na nossa cidade São Bento do Sul mas como eu falava das imigrações ou da imigração ressaltar também que até hoje é mantida as tradições culturais como a música como o folclore a gastronomia que é mantida pelos atuais pela atual geração a arquitetura da cidade muito exemplar ainda que se preserva e que se constrói também com arquitetura típica europeia e esses valores que são valores que dão ao mesmo tempo ou melhor que mantém ao mesmo tempo as tradições mas também por outro lado a evolução o desenvolvimento tanto no sentido econômico quanto na preservação das nossas tradições principalmente como eu disse da descendência europeia então amanhã São Bento está de parabéns todo o nosso a nossa população tanto aqueles que nasceram em São Bento do Sul quanto aqueles que foram lá e estão lá trabalhando dedicando fazendo com que ela continue uma cidade município para o desenvolvimento mas ao mesmo tempo mantendo essas tradições que são muito importantes não só para São Bento do Sul mas para Santa Catarina para o Brasil e para outros países que chegam que visitam a nossa cidade por conhecer São Bento do Sul não só pelo turismo mas também por por muito negócios que São Bento do Sul faz com outros países principalmente da Europa que mais um minuto deputado para concluir obrigado presidente da sessão Nilson Berlanda vossa excelência conhece muito bem a nossa cidade São Bento do Sul assim tantos colegas que já deputados que já por lá passaram então amanhã é o dia de 148 anos e que seja com uma comemoração brilhante porque é justa e meritória obrigado senhor presidente obrigado deputado Silvio Drevich finalizando o horário destinado aos partidos políticos esta presidência suspende a sessão até as 16 horas tá suspensa a sessão Música 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 Música